O nosso objetivo é fornecer para cadeias para a indústria cosmética, indústria alimentícia, indústria de fitomedicamentos, indústria farmacêutica também. Então são ativos que vêm de cadeias naturais. Essa biodiversidade só consegue chegar até a ponta, até o mercado com inovação. Quer dizer, são atitudes de inovação e pesquisa que fazem esses produtos saírem da floresta e chegarem até uma cadeia econômica qualquer. Usar a cadeia de uma forma mais completa. Então usar a madeira, o óleo que sai da madeira, mas também a folha da cadeia de forma a dar um uso econômico para ela enquanto ela está crescendo. O primeiro projeto que está nascendo disso é uma embalagem da Natura com essa fibra misturada no plástico. Eu pertenço ao Grupo Brasilianas, que é um grupo que trabalha com reciclagem, reciclagem de banners, caixas de embalagens de leite, de suco. Tudo transformamos em brindes, ecobags, lixeirinhas para carro. Nós reciclamos também os tecidos, fazemos o artesanato e colocamos nas bolsas. Fazemos bijuterias com papel. A intenção é de levantar, levar a consciência que é a reciclagem. O nosso negócio são soluções de engenharia elétrica. A Norte faz parte da cadeia de valores de grandes empresas. Então é muito importante hoje a pequena empresa estar inserida nessa cadeia de valores das grandes empresas. Porque a grande empresa faz o seu projeto, mas também tem que olhar para a sua cadeia para ver se realmente está comprando materiais, serviços de empresas sustentáveis. Isso gera também um estímulo para as pequenas. Investimos em energia solar, energia eólica e com isso buscamos parceiros para aplicar no nosso edifício e ao mesmo tempo virar um produto da empresa. O mais importante que isso foi no sentido da gestão das pessoas. Nada importa ter uma muita tecnologia se eu não tenho as pessoas que colaboram e eu tenho uma gestão que propicie esse ambiente. Nosso objetivo não é ficar conosco só. Nós fazemos um conjunto com nossos stakeholders, um projeto. Tanto na parte educacional, que é com as universidades, mas também com outras empresas. Então nós caminhamos junto para ir longe.